Oi, amores! Tudo bem? Mais uma receitinha pra vocês, gente! Vim gravar uma receita de um bolo de coco fofinho. Sabe aquele bolinho de casa de vó, pra tomar com chazinho, um cafezinho? Aquele que não tem nada igual? Pois é, é esse bolo, amores. E além de tudo, ele é super fácil e econômico. Quer coisa melhor? Não tem, né? Vou gravar meio em forma de vlog, porque... Tá uma barulheira aqui na nossa cozinha hoje, gente? Porque eu tô cozinhando feijão, tá o tititi da panela. Não sei se vocês estão escutando, que eu abaixei um pouquinho o fogo. Daqui a pouco a panela de gohan também começa a pitar. Então vai ser aquela barulheira, aquela bagunça. Mas é isso aí, né, gente? Vamos entrar aqui na nossa cozinha e acompanhar tudo junto comigo. Então vamos aos ingredientes, gente. Aqui tem 200ml de leite de coco. Tá nessa caneca, porque eu usei metade em outra receita de uma lata. E uma lata tem 400ml. E é justamente por isso que eu resolvi fazer essa receita. Pra aproveitar o leite de coco que sobrou, né? Aqui tem margarina, iremos precisar de 4 colheres de sopa. Leite, vamos precisar de 1 xícara. Farinha de trigo, 2 xícaras. Amido de milho, precisaremos de 1 xícara. 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Fermento de bolo. 3 ovos. 1 xícara de leite condensado. E 1 xícara de açúcar. Se você não quiser abrir uma lata de leite condensado só pra fazer essa receita, coloca 1 xícara e 1 xícara e 1 xícara de açúcar, tá bom, gente? Não tem problema. Eu vou usar essa lata de leite condensado, essa 1 xícara de açúcar. Essa meia lata, porque sobrou de uma outra receita. E fica mais gostoso, né? Colocar leite condensado no bolo. Mas não é necessário. Dá pra fazer sem tranquilamente, tá bom? Vamos ao preparo. A receita começa aqui na batedeira, onde irei quebrar os ovos. Já coloco direto mesmo, gente. Os ovos aqui no Japão não tem perigo. Eles não vêm estragados. Porque como o japonês come muito ovo cru, precisa ser extremamente selecionado, né? Então eles são muito rigorosos nessa parte. Já quebro os ovos aqui direto na batedeira, pra não sujar um monte de coisas. Vamos acrescentar o açúcar. A manteiga ou margarina. Vou ajudar aqui com a mão, porque é um pouquinho ruim pra soltar. Mas eu lavei as mãos, tá, gente? Eu tô colocando umas colheres bem generosas, porque essa colher é um pouquinho menor. Mas a colher de sopa também, vocês colocam colher assim, de mãe, sabe? Manteiga no bolo tem que ser colheres generosas. Vou colocar o leite condensado também. Aí, se você não usar o leite condensado, coloca uma xícara e meia de açúcar nessa hora. Mas se você fizer a receita da queijadinha aqui do canal, que eu vou liberar essa semana pra vocês, aí já aproveita o leite condensado que sobrar pra essa outra receita, né? Aí a lata vocês dão pra alguém lamber. Aqui em casa é o Kleber que gosta. Bom, agora vamos bater essa mistura até que fique claro e fofo. Amores, bati uns 5 minutinhos, olha como já ficou bem clarinho. Né? Já tá bem homogêneo, ele deu uma crescida. Aí podemos acrescentar os demais ingredientes. Olha o barulho da parada de pressão, que eu vou acabar. Nessa xícara, amores, está o leite de coco mais uma xícara de leite normal, leite comum de vaca. Eu já misturei, porque como o leite de coco estava muito consistente, ele estava preso na xícara, né? Aí eu misturei pra ficar mais fácil, tá? Mas não se preocupem que eu vou deixar as quantidades exatas na descrição do vídeo. Vou acrescentar aqui. Tá tudo em temperatura ambiente, gente. Não precisa ser leite morno, nem nada disso. Aqui eu já coloquei uma xícara de amido de milho junto com a farinha de bolo. Olha como tá mais branquinho. O mais branquinho é o amido de milho, tá bom? É, eu fiz isso só pra adiantar um pouquinho. Aí eu vou acrescentar aqui também. Tudo de uma vez, gente. Isso que é o bom desse bolo. É muito simples, muito fácil. Aí eu vou dar uma ajudinha aqui com a espátula. Pra não ficar voando farinha, né? Na hora que começar a bater. O fermento, vamos deixar por último, tá? Aí nessa hora, já liga o seu forno pra ele ir pré-aquecendo, tá? Aí aqui eu vou bater dois, três minutinhos, só pra homogenizar bem a massa. Vamos lá. Gente, dois minutinhos. Olha que massa linda, como ela ficou bonita já. Agora vamos colocar o fermento. Eu compro esse pacotão aqui, esse potão de fermento que é muito bom. Aí vamos utilizar uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa assim, não tão cheia, mas não muito rasa, tá? Colocamos aqui. E vamos ligar a batedeira só alguns segundos, só pra misturar o fermento na massa. Rapidinho. Pronto, já misturou. Agora é só colocar na forma. Amores, aqui eu peguei uma forma, coloquei um pedacinho de papel manteiga e passei só um pouquinho de manteiga dos lados. Porque essa forma, na verdade, nem é pra se untar, né? Ela nem é pra esse tipo de bolo. Ela é pra chifon cake. Mas, como eu quero fazer o bolo em forma de coração, eu vou colocar nela. Por que que problema tem, né? A minha outra forma de coração, eu tenho medo que ela grude, porque ela é bunched cake e aquela forma tem que ser untada de uma forma especial pra não grudar. E como esse bolo é um bolo brasileiro, que é muito fofinho, pode ser que grude naquele tipo de forma. Lá funciona mais com bolo americano, sabe? Então eu vou utilizar essa de chifon cake, que é um bolo extremamente macio. Então eu acho que vai dar certo de fazer essa receita aqui. Vamos ver. Se fica feio, vocês também vão ver comigo. Então eu vou despejar a massa aqui. Espero que seja a capacidade de, porque é bastante massa. Acho que vai dar certinho, gente. Acredita que eu nunca usei essa forma pra fazer chifon cake? Porque chifon cake demora um pouco pra fazer, né? Tem que ser quando tiver tempo. Aqui, gente, despejei toda a massa. Vou levar pra assar. Forno pré-aquecido, 170 graus. Se o seu fogão for a gás, 180. Mas, como meu forno é elétrico, ele queima muito rápido. Então, 170 graus. Por aproximadamente 45 minutos, mais ou menos. Mas eu vou atualizando vocês e mostro como vai ficar o nosso bolinho de coco. Pera aí. Amores, nosso bolo tá pronto. No meu forno ele demorou 50 minutinhos. Então é interessante ficar de olho. É, se você quiser ele mais dourado, pode deixar mais tempo. Porém, eu já fiz o teste do palitinho. Espetei e saiu limpo. Então eu já tiro, porque eu não gosto que o bolo fique ressecado, né? Se você quiser que ele dore muito, acaba ficando ressecado demais o seu bolo. O que não é interessante. Pra quem gosta, agora você poderia colocar uma calda de leite condensado e coco ralado por cima. Mas como eu quero pra tomar com um cafezinho, eu vou deixar só assim mesmo. Que é o jeito que eu mais gosto, né? Bolo simples. Então vamos desenformar pra ver como ele ficou? Deixei aqui só uns 5 minutinhos, depois que tirei do forno. E já vou desenformar. Na verdade era pra deixar mais tempo, né? Só que eu não consigo. Quero mostrar logo pra vocês como ficou. E pra facilitar pra desenformar, eu vou usar um vidrinho aqui de café solúvel. Vou tirar a grade. Eu deixo sempre em cima de uma grade, né? Pra dar uma esfriadinha. Voila! Voila, gente! Olha que lindo! Que maravilha que ficou o nosso bolo! Agora eu posso tirar aqui de cima do vidrinho de café. Vou deixar de lado também essa parte aqui do aro. E vou colocar o bolo aqui sobre a grade. Gente, essa parte aqui do meio eu não vou tirar, porque tá muito quente. Tá ruim pra tirar, né? Eu teria que segurar aqui, virar e descolar o papel manteiga. Mas tá quente e eu já queria mostrar logo pra vocês. Não consegui esperar. Mas eu vou cortar pra mostrar a textura desse bolo pra vocês, é claro. Mas ficou lindo, né, gente? Esse coração, olha que amor! Aí se você desenformar, coloca num saquinho pra presente, fica lindo! Vou cortando aqui. Nossa, gente, como é fofo! Olha aqui. Olha a textura desse bolo! Olha essa textura! Não tem bolo mais fofo que esse! Ah, diz que bolo quente dá dor de barriga, mas eu preciso experimentar. Tá, vamos lá? Quem quer bolo? E tá daqui maço! Sabe um bolo simples, mas com um gostinho especial? É esse! O leite condensado com o leite de coco deu um toque tão especial a esse bolo, gente! Eu disse que vocês poderiam usar só açúcar, caso não tivesse uma lata de leite condensado aberta, né? Como era o caso, eu tinha meia lata aqui. Mas que ele dá um toque, deixa mais gostoso. Ah, isso deixa! Então foi isso a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um enorme beijo! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Vamos lá.